O João Beto descobriu que era um cheiro musical Decidiu então fazer uma orquestra E os bichos reuniam lá no fundo do quintal Veio o bicho da fazenda e da floresta Começou a ensaiar, todo mundo quis tocar Nunca teve condução igual a esta Uma vaca, um trombone, garro, com saxofone E a galinha foi cantar no microfone Uma vaca, um trombone, garro, com saxofone E a galinha foi cantar no microfone Vem comigo A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha é cantora, mais famosa do Brasil A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha é cantora, mais famosa do Brasil Agora é a sua vez, amiguinho Um tambor para o pavão Um tambor para o violão Um cachorro atacou, um bobatinho Um pitico no flautinho Um peru no tamborim E o burro veio com o seu violino Um cabelo no pistão Um gato no acordeu A guitarra, um cabelo, com saxofone Um babaca, um trombone, garro, com saxofone E a galinha foi cantar no microfone Vem comigo A galinha foi cantar no microfone Vem comigo A galera explodiu, foi assim que surgiu A galinha é cantora, mais famosa do Brasil A galinha é cantora, mais famosa do Brasil E aí, amiguinho Gostou do nosso sanguíneo? Espero vocês aqui no canal Mundo Mágico, Mundo Mágico Beijos Mua!